O INSS vai cobrar na Justiça o que gasta com o pagamento de benefícios para mulheres vítimas de violência doméstica. O valor vai depender da situação financeira do agressor e será retroativa ao início do recebimento. Os benefícios que serão restituídos são os de pensão por morte, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Os pedidos de ressarcimento serão feitos a partir de agosto.